Som gardia nos baladas Por que? É? Por que? É? Som os japonês e delta Por que? É? Por que? É? Som os japonês, nasa manda Por que? É? Por que? É? Som os japonês no fato Por que? É? Por que? É? Ti Termini Normão O que é isso? O que é isso? O que é isso?